Alerta a Cidade 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 Denilton, o povo está na bronca, Denilton. E dessa vez é a coleta de lixo da cidade de Itabuna. Tá deixando a desejar. A cidade tá toda de passo de lixo. O povo tá revoltado, Denilton. Viu, Cássio? Aqui, Cássio. Eu tô falando, Cássio. Olha, Cássio, você acordou? Eu queria saber o que tá acontecendo em Itabuna. É coleta de lixo. É broncas. É coletivo quebrando todo dia quebra um. Tem a música do ônibus quebrado aí, Cássio? Tá fazendo... Mais um ônibus quebrado? Mais um ônibus quebrado? Aí eu se rir. Todo dia... É! Todo dia tem o ônibus quebrado. Agora eu queria saber, viu, Rafael? Como é que a gente vai fazer pra fazer a canção, a música aí do lixo na rua? Viu? A coleta de lixo da Itabuna não está funcionando. Final de semana, os moradores estão chateados, brigando, fazendo confusões. Gente, por quê? Pessoal... Vamos lá, a bambu tá gemendo, é isso mesmo. A bambu tá gemendo. A bambu tá gemendo, a bambu tá gemendo. Do outro lado, tá tudo certo. Aí o povo tá chateado, viu, Cássio? A coleta é pra fazer. É sete da manhã, os caras tá passando. Sabe que hora? Nove horas da manhã, Cássio. Pensa aí. Turma com as voadas dessas. Solta essa parafernalha aí. Lá no Sototone. Vamos lá. Tá certo aqui. Na rua 7, no Monte Líbano, o lixo está desde domingo sem fazer recolhimento. Tá certo? Atenção, Biosaneá. Desde domingo, o lixo aqui só acumulando. Rua principal descida. Tá certo? Jogamento lá com a rua do Operária. Lá embaixo. Desde domingo, sem a Biosaneá fazer recolhimento do lixo aqui. Olha, isso aí tá acontecendo lá na rua. É, tá aí, ó. Monte Líbano. Lá no bairro do quê? Sototone. Entre o São Roque. Hein? Entre o quê? O São Roque e o Monte Líbano. Pelo amor de Deus, viu? Eu queria chamar a atenção aí, ó. Tá aí na tela aí, ó. Tá aí, ó. Essas duas ruas aí. Tá aí entre o São Roque e essa aí, ó. É, é, é. O Monte é Líbano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O povo tá revoltado, Denil. Eu queria saber, a Prefeitura Municipal da Cidade Itabuna, cadê o secretário? Não tem mais secretário na Cidade Itabuna, não? Não tem, não. Cadê o secretário da Cidade Itabuna? Eu queria chamar a atenção do secretário. Olha, eu quero aqui falar... Ok, ok. Oi. Houve um equívico. Qual é o equívico? Ô, meu amigo Cássio. Houve um equívico aí. Ó, a cidade tá assim, ó. Escura. Lixo. Uracolândia. É. Esgoto a céu aberto. Ônibus quebrado. Os campos sucateados. Aí vem. Estádio não existe. Eu queria saber o que que tem na Cidade Itabuna. As praças agora, que segundo. É, eu tô vendo aí nas redes sociais. As praças agora que estão colocando é iluminação nas praças. Aí só tem isso, o povo só quer ir pra praça. Aí chega lá e vai ver as coisas. Ah, bonitinho e tal. Aí quando sai dali não tem mais nada na cidade. Aí você chega na sua comunidade. Tá lá um multidão de buraco. A céu aberto. Lama. É. É desse jeito. Aí eu pergunto. A cidade de Itabuna tem jeito? Tem. Quando entrar uma pessoa que tem a maior cidade e vinha trabalhar pela cidade. Agora, o cara não tem a maior cidade. Vai fazer o que pela cidade? Hein? Aí você tem uma câmara de vereador na cidade de Itabuna que não funciona. Tem um presidente da casa que também não funciona. Aí eu soube ontem. Me mandaram ontem. Mandaram ontem pra mim. Naquela matéria que eu fiz lá do... Falando da situação da chuva. Foi anteontem. Né? Os moradores mandaram pra mim falando que o presidente da casa tava em Leuço lá. Comendo camarão. Mandou aqui pra mim. Vai. Fala. Fala, Denilto. Denilto, você sabe onde é que vem agora? Quando eu tava fazendo... Eu não olhei o WhatsApp. Me dê o celular aí. Eu dizia que tá olhando o meu WhatsApp na hora, rapaz. Eu fazendo o programa, o cara mandou... O presidente da câmara de vereador de Itabuna... Tá aqui agora, nesse momento, hein? Aqui em Leuço comendo camarão. E tomando uma gelada. Eu brinco desse jeito. Tá certo isso. Mandaram desse jeito aí, cara. Tá de brincadeira. Falaram bem assim, ó... Denilto, você tá falando aí, cadê o presidente da câmara de vereador de Itabuna? Ele tá aqui em Leuço aqui, ó. Falei, pô... Tirava uma foto e mandava. Que eu ia botar aqui na rede. Tá de brincadeira. É, o cara tava lá tomando uma gelada e comendo camarão pistola, meu amigo. Camarão pistola e o povo dentro da lama. É, desse jeito. O Pedro tá revoltado. No final de semana, os caras vão comer camarão pistola. É. É. No final de semana, eles estão comendo camarão pistola e o povo tá dentro do lixo, viu? É, Cássio, ó. Eles estão comendo camarão pistola e a comunidade tá aí dentro do lixo. Tá aí o lixo aí tomando conta da cidade de Itabuna. Das ruas de Itabuna. Não tem fiscalização aí na Bilsaniá, não. Não tem não, meu amigo Cássio. Ah, pelo amor de Deus, viu? Aí vira bagunça, viu? Vira bagunça. Obrigado, Cássio. Obrigado aí pela força. Quero dar um cartão vermelho, viu, Cássio? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ô, Cássio, manda aí o link pra Gustavo. Daqui a pouco eu vou falar com o Gustavo. Já manda aí. Olha, eu quero aqui chamar atenção. Chamar atenção aí, viu, secretário? Fiscaliza aí a Bilsaniá. Fiscaliza aí os motoristas, os carros das coletas, os horários que eles estão passando. Que os moradores estão revoltados, dizendo, final de semana. Eles, era pra passar sete da manhã, tá passando nove. Era pra passar oito, tá passando dez. Pelo amor de Deus. É pra passar sete da manhã, passa nove horas da manhã. Isso é um absurdo, rapaz. Viu? Hã? É, os cachorros. Tem cachorro que tá levando, viu, Cássio? Ô, Cássio, você sabia? Esse dia eu vi o cavalo, velho. O cavalo pegou uma sacola de lixo e levou o cavalo. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, velho. O cavalo levou a sacola de lixo. Aí eu não entendi, velho. Ele tá virando, ele vira a coleta. Pega a sacola. Aí come o que tá dentro da sacola e tchau. Vai procurar outro lugar. E virou bagunça Itabuna, meu amigo. Itabuna virou uma bagunça. Todo mundo manda. Ninguém sabe quem manda. Oi? É, os animais da pista. Agora mesmo, quando eu tava passando, ali perto da Delba ali, entre a Delba e aquela avenida ali, é a avenida J.S. Piero, tinha dois lá passeando. Aí eu mandei a Thaís tirar, filmar, mas na hora a Thaís, sei lá, a Thaís não abriu lá e foi uma confusão. Não deu. Aí tinha dois animais na pista lá, dois cavalos passeando na pista da J.S. Piero, meu amigo. Virou bagunça. Não tem secretaria de transporte e trânsito da cidade Itabuna. Não tem a secretaria de infraestrutura. Não funciona. E é desse jeito. Itabuna acabou. Acabou Itabuna. Itabuna tá dentro dos buracos. Viu, dona Joelma? Dentro dos buracos. Aí tem um vereador aí que ficou chateado. Mandaram a mensagem pra mim assim, ó. Denilto. Ô, Denilto. Não bate no meu vereador, não. Eu não bato em vereador nenhum. Ô, Denilto. Ô, Denilto. Não bate no meu vereador, não. Não fala o nome do meu vereador aí, não. Aí ela tá me lembrando eu falar o nome, né? Eu não queria falar o nome dele. Aí ela tá lembrando eu falar o nome do vereador. Tem vereador aí que quando tá chovendo, ele vai na rua, tira as fotos e ele tá ajudando o povo. De história. Não tá ajudando ninguém. Viu? Tem um vereador aí que quando tá chovendo, ele chega lá de dentro da água lá. Daquela da... Da... Do alagamento. Aí tira a foto. Joga na rede social e fala bem assim, ó. Tô aqui, viu? Ajudando o povo. E história. É só lero-lero. Mentira. Viu? Não tá ajudando ninguém. Não dá um... Com a água pinto. É. Não dá um pão a ninguém. Não dá, não. É mão de figa. Aí fica aí dizendo que tá ajudando o povo. Não caia nessa história. Viu, Gustavo? Não caia nessa história. Gustavão, você tá bonito. Outro eu fiquei... Eu fico chateado quando você não entra. Outro eu saí daqui revoltado porque eu não falei com você. Eu fiquei na nozica. Em uma zica danada. Olha. Gustavo, você sabia que tem vereador, papagaio de pirata em Itapuna? Não, não. Mas tem um monte. Aqui também tem. Aqui também tem outro. Não tem mais de ontem não. Não tem mais de ontem não. Eu tô de mal. Eu tô de mal. Eu tô de mal. Ah, comigo não. Com o senhor. Olha, você viu agora o que eu fiz agora? Mandei o Cassio fazer o que agora? Eu quero o link de Gustavo. É. É. Nós vamos pegar o Cassio depois. Ele vai embora. Ele tá indo embora pra São Paulo. Tá sabendo? Eu tô sabendo. Vai fazer uma festa. Eu tô achando. Eu tô achando que Cassio tá com a namorada em São Paulo. Que isso, rapaz? Eu tô achando. Tô achando. Porque todo final de ano ele vai pra São Paulo em dezembro e só volta em janeiro. Todo ano ele vai. Ele tá com a namorada em São Paulo. Olha, Demilton. Tô recebendo aqui. É, Demilton. Olha. Olha, você hoje... Olha, pode ficar à vontade. Mostra tudo o que tá acontecendo em Vitória da Conquista. Vamos lá. Não, não. É coisa pequena. É coisa rápida. É pra começar o seguinte. É uma notícia que acabou de acontecer. Tá todo mundo sabendo agora. É a primeira emissora de televisão. Em que pese seja de assinatura. Caramba, o que for. O que for, meu amigo. É a primeira. Pode botar a Cassio. Pode botar que é só a gente que tá fazendo isso. Uma operação agora da Polícia Civil em Maikinique, Firmino Alves e Bicuim em Nova Canaã. Já são 70 presos. Sabe o que é isso? 70 presos já foram lá agora. Recebi aqui essa mensagem da Polícia Civil de Vitória da Conquista que cortei nessa região toda. Então, em Maikinique, Firmino Alves e Bicuim. Uma grande operação. Cadê o nome da operação, gente? Pelo amor de Deus. Chegou aqui o nome de todos os mortos. Operação Uniforme. Operação Busca e Apreensão. O balanço. O balanço. Até destante. Recebente do meu amigo, meu amigo Ricardo Ungar. Ricardo Ungar é o nosso delegado da Polícia Civil aqui. E também meu amigo Adilson. É só que é delegado do Antônio, também é ex-coordenador da Polícia Civil. O balanço até agora. Dois mandados de busca e apreensão. Três mandados de prisão preventiva. Um aperto de força negra de armas. E duas armas de fogo apreendidas. Repare só, Denilto. Olha só. Uma dessas armas aqui foi utilizada nesse final de semana para aquele tubulso que eu não mostrei ontem lá em Macarani. Em Macarani. Foi onde houve a eleição. A nova eleição. Então, é isso. Essas armas estão sendo apreendidas em tudo que tem lugar aí. E mandados de busca e apreensão já foram 70. E prisão foram 70. Aqui está uma loucura. Na verdade, eu estou recebendo muita informação aqui. Mais uma aqui. Recebi mais uma aqui também dizendo o seguinte. Mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos na cidade interior. Entre os presos. 26 são acusados de crime contra a vida e 5 violência doméstica. Violência doméstica, amigo. Bateu na mulher. Está todo mundo sendo preso aí. Onde estiver aqui nessa região do sudoeste todinha. O pau está comendo. Chuva caindo. E o cacete comendo também. Que a polícia está mandando prender todo mundo. Policiais civis. 26 coordenadorias regionais do interior estão imobilizadas nessa operação. A operação se chama ONU Corpus. Que, na verdade, eles gostam de botar esse nome difícil. ONU Corpus é a operação que está acontecendo agora. Começou agora. A diretora do departamento geral é a Rogênia Araújo. A delegada Rogênia Araújo, lá de Salvador. E que está coordenando essa movimentação. A perspectiva e a expectativa são dois dias de operação para prender um monte de gente. Então, é muita coisa que vai acontecer. Está acontecendo agora. Pode olhar aí que tem algumas poucas fotos porque está se evitando fazer por conta que a operação está acontecendo. Começou a partir das 10 da manhã. Eu comecei a receber mensagens do nosso, como eu falei, Ricardo Úngaro, meu amigo delegado. Gente boa pra caramba. O doutor Adilson também. Mandar um abraço para o doutor Adilson, que também é delegado e que também está à frente dessa movimentação aqui no interior. E muito mais gente, viu? Muitas mais colegas e amigos que estão lá e fazendo isso. Já em Nova Canarão foram cumpridos dois mandatos de prisão preventiva desse favor de DGO. São menores. Menores também estão sendo apreendidos. Tem três menores apreendidos já. A gente está recebendo isso aqui. A gente tem muita informação. Talvez amanhã a gente consiga trazer mais informação. Mas, Anil, eu tenho uma bronca aqui séria, viu? Ontem eu não consegui falar nada, né? Mas eu vou falar hoje. Tem uma bronca aqui. Tem um vídeo que eu fiz hoje aqui em Conquista. Aqui em Conquista a gente tem muitos cachorros. Já falei. Muitos animais na rua. Muitos animais mesmo. Animais são soltos. Mas, na verdade, a gente tem um problema sério com os zoonoses aqui. Porque é quase uma praga. Mas a gente cuida também dos animais. Então, havia aqui em Conquista uma movimentação para se colocar casinhas de cachorro. Botar comidinha. Eu boto no meu portão. Eu boto a comida porque lá na minha rua deve ter mais ou menos uns 50 cachorros. É uma matilha grande. Então, a gente tem esse problema de toda a Conquista. E aqui a prefeitura, alguém e mais pessoas colocaram casas para os cachorros morarem. E passarem a noite, né? Porque tem frio, né? E o cachorro sente frio. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Olha só esse vídeo aí que eu fiz hoje pela manhã. Já pontei na rede social. Já tem mais de não sei quantas mil visualizações. Olha aí. Bota aí, Cássio. Bom dia. Hoje eu queria mostrar uma situação meio desagradável que está acontecendo aqui. Eu estou aqui no Centro Integrado dos Direitos da Criança e Adolescente. Aqui naquele bosque que fica aqui na antiga ABB. Na Escuta Protegida. Aliás, um projeto belíssimo, belíssimo. A cidade tem a honra de ter Escuta Protegida. Um trabalho maravilhoso. Tanto que a rainha da Suécia e o rei da Suécia estiveram aqui apoiando e vendo o andamento desse trabalho. Maravilhoso. Só que acontece o seguinte. Não sei se vocês já notaram isso aqui. Aquela casinha de cachorro que servia antigamente para os cachorrinhos dormirem e passarem a noite. Eu vou mostrar aqui de trás porque eu quero preservar a intimidade das pessoas. Tem gente morando aí dentro. Tem pessoas morando dentro dessa casinha. Então até um contrassenso imaginar que tem esse projeto maravilhoso aqui. Essa casinha de cachorro que não é mais de cachorro. Servindo como residência, motel, etc. Então vou pedir aos órgãos responsáveis por isso. Vamos tirar. Infelizmente vamos ter que tirar essa casinha daqui. Faz uma casinha menor porque isso é degradante. É a situação degradante. É uma situação muito chata, muito triste. A gente vê uma situação dessa no centro da cidade. Uma área tão movimentada. As pessoas passam e a gente olha. A gente vê dentro que tem cama. Tem colchão, na verdade. Tem comida. Tem cozinha. É uma pena. E outras coisas mais também. Porque tem muita gente se escondendo também aqui nesse lugar. É uma pena mesmo. Mas eu gostaria de pedir aos órgãos responsáveis para poder ver o que a gente pode fazer. Se a gente pode diminuir as casinhas. É isso. A bronca de Vitória da Conquista foi essa, viu, Danilo? As casinhas de cachorro estão sendo utilizadas para abrigo de pessoas que têm necessidade e precisam de abrigo. Imagine isso. A pessoa está morando dentro de uma casinha de cachorro. De um canil. É isso, viu, Danilo? A gente volta para você hoje. Muito obrigado por participar. Ontem eu não pude. A gente trouxe um monte de matéria. Mas eu sei. Eu entendo. Seu programa está começando a bombar. Vamos embora voltar para duas horas aí. Viu, Barrozinha? Duas horas de Vila do Santos. Com alerta à cidade aí. Viu, amigo? Ô, Gustavo, vem cá, ué. Pô, me invadiram as casinhas dos cachorros agora, é? Virou bagunça. Eu não vou rir, meu irmão. Ô, pô, vem cá, Gustavo. Você pegou o Gustavo, vem cá, ué. Você pegou lá, tinha televisão, reladeira, cama, sofá. E os cachorros? Foi para onde? Os cachorrinhos estão na minha porta. Os cachorros estão na minha porta, meu irmão. É brincadeira, amigo. Ó, Gustavo, ó. Uma casinha bonitinha. Uma casinha bonita no centro da cidade, velho. Ó, virado para a avenida. Virado para a avenida. O cara... Segurança, total. Total, segura, tranquilo, ali, ó. A segurança na frente. Você viu que tem um negócio ali, aí... O cara botou lá na casinha de cachorro. Tem quantos moradores aí? Tem quantos moradores na casa? Como é? Tem quantos moradores na casa? Quantos? Ô, Denil, deixa eu te falar um negócio. Eu não olhei muito lá dentro, não. Mas eu vi um casal e tinha uma outra pessoa do lado de cá. Você passando, todo mundo que passa, dá vontade de olhar. Porque eles fizeram uma cobertura assim, uma portinha. A portinha, você não pode entrar. Então, para dar cobertura, você vai para vir. Vi um casal e mais vi uma pessoa do outro lado, infelizmente. Mas é triste, Denil, porque está lá a casa do cachorro, Denil. Pelo amor de Deus, a casa do cachorro. Isso é brincadeira? Ó, ó, Gustavo, olha. Eu estou recebendo aí mensagem. Daí de... Dário Meira, é próximo daí, né? Dário Meira, sim. Dário Meira, pede de que é. Ó, isso. Ó, moradores de Dário Meira, parabenizando a programação. Moradores aí de Jiquié também, parabenizando. Mandou aqui um monte de broncas aqui. Daqui a pouco eu vou passar. Eu recebo um monte de coisa, eu recebo um monte de coisa também dessa região. De Piaú também, de Jiquié. É. A gente vai falar mais do que é. Vamos falar mais. É uma cidade excelente, maravilhosa. Eu estou recebendo aqui. Denil, não tem um ponto não. Mandaram aqui. Ó, ó. Botaram aqui, ó. Ó. Quero parabenizar o programa Alerta Cidade com o Denilto Santos. Denilto, parabéns. Você está sempre lembrando, juntamente com o Gustavo, a situação aqui da nossa cidade. Eu sou morador de Dário Meira e tenho familiares também que acompanham o programa na cidade de Jiquié. Jiquié aí, né? Jiquié na cidade. Já tem um futebol. É um meio feliz. Mandam um abraço para o pessoal de Dário Meira. Eu tenho o seguinte. Eu conheço... Eu tenho um advogado muito amigo lá. Eu não vou conseguir lembrar o nome, porque eu estou aqui na rapidez e não vou lembrar. Mas vou lembrar o nome e vou dizer. Amanhã eu lembro. Amanhã eu vou dizer. Um amigo meu, advogado aí de Dário Meira. E eu vou dizer... Gente, eu não vou conseguir lembrar. Mas a minha cabeça está ruim hoje. Eu estou recebendo mensagem aqui. Olha aqui, ó. Ó. Mandaram aqui, ó. Estão acompanhando, ó. Nós estamos acompanhando o seu programa Alerta Cidade. Nós aqui de Itajibá, Ibicuí, Boa Nova, Itagi, Iguaí e Tapetinga. É... Está aqui, ó. Várias pessoas aí acompanhando o programa. Estourou! Estourou! Viu? Estourou! Está aqui, ó. O pessoal mandando. Deixa eu te mandar só uma mensagem. Mandar um abraço, pessoal, de Boa Nova. Boa Nova é um lugar na Bahia que tem um serremoto. Mandar um abraço, pessoal, de Boa Nova também. Ibicuí, aquele pessoal de Ibicuí da festa. E dizer que lá está ruim, né? Está chovendo pra caramba. Vai melhorar, com certeza. Nova Canaãe vai vir. Ibicuí está tendo operação em Ibicuí, viu? Operação da Polícia Civil lá em Ibicuí pra prender um monte de vagabundo. Não se preocupe, não. A Polícia Civil está aí, mas é pra prender vagabundo. Porque vagabundo tem que ser preso. Agora, os caras de bem, não. Pode ficar despreocupado, viu, Denílio? Agora, tem mais uma, Denílio. É uma notícia terrível, Denílio. É a última. Eu não sei se está aí, se você parou aí pra gente. É rapidamente aqui que eu vou embora, que eu vou almoçar, que eu estou com fome. É o seguinte. Eu vou largar essa notícia aí e dizer o seguinte. Aconteceu hoje, ontem, no Espírito Santo, um deslizamento de terra. Terrível, gente. Olha pra isso. Até agora, estão sendo procuradas pessoas vítimas desse deslizamento de terra lá no Espírito Santo. Tem carro solterrado aí, tem caminhão. Eu queria lembrar o seguinte. Que a gente está aqui próximo ao Espírito Santo. Vocês estão mais próximos também pela BR-101. Depois de ter gente dizendo, olha só, meu Deus do céu. Isso é uma catástrofe. Tem muita gente enterrada. Olha só, meu Deus. Tem muita gente aí dentro ainda. Espero em Deus que não tenha mais vítimas. Porque, realmente, olha o tamanho. E se você imaginar que a gente está saindo da Bahia direto. Vai sair exatamente nessa estrada que está aí. É muito complicado pra caramba. Mandar um abraço pra todo mundo. A solidariedade da gente, as famílias que têm vítimas aí. E dizer que vai passar. Se Deus quiser, não vai acontecer. A chuva vai parar. Aqui hoje a conquista está sol, viu? Eu vou te mostrar, Dini. Se você gosta, a conquista está sol hoje, viu? Está sol pra caramba. Mas a previsão é de chuva, viu? A previsão é de chuva. Mas é isso, Dini. Você me deu aí... Você me deu aí... Eu volto vocês. Ó, você me deu aí... Tá boa. Graças a Deus, não está chovendo por enquanto aí. Olha, mandaram aqui de novo aqui, ó, Barbosa. É, 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 doutor Gustavo. Olha, botou bem assim, ó. Esse morador. Dini, que Deus ilumine e proteja sempre a sua vida. Você é um grande apresentador. Parabéns pelo programa Alerta Cidade. A TVI está de parabéns. Que agora botou um programa que é pura realidade. E você não tem medo de falar a verdade. E quero parabenizar também ao Gotô Gustavo. Sempre quando ele entra, ele traz as notícias aqui da nossa região. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Gustavo. São moradores de Dário Meira, viu? Moradores de Dário Meira mandando aqui a mensagem. Meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Meus filhos, meus filhos. Meus filhos, meus filhos. Eu gosto muito dessa região aí. Mas a gente volta sexta-feira. Amanhã eu não volto não, hein, Tair Santana? Não me chame não. Amanhã eu estou viajando. Mas sexta-feira eu estou de volta. Que vai ter o jogo do Brasil. E Dóquio, o Dizinho vai tocar. E vamos trazer novas informações do jogo do Brasil. Valeu, meu amigo. Eu vou com o Jai do Olho. Daqui a pouco eu volto. Um abração para todo mundo em Vitória da Conquista. Dário Meira, Jiquié. Essas cidades vizinhas aí. Vou com o Jai do Olho e já volto. Você sabia que Tabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jai do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha para a Jai do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jai do Olho, Avenida J.S. Pinheiro, 1081 e Tabuna. Aqui no Alerta Cidade, o sistema é bruto. Olá, meus amigos. Eu estou aqui com o grande amigo Stefferson, né? Que está aqui no programa Alerta Cidade. Ele que é pastor auxiliar da igreja Assembleia de Deus Madureira do pastor Zé Ivan. Meu grande amigo, o pastor Zé Ivan. E um abraço aí para o pastor Wesley também, que está acompanhando a programação. E a pastora, a esposa do pastor, pastor Ivana, né? A pastora Ivana que já vem, sempre está vindo aqui, aqui no programa Alerta Cidade, divulgar o sexto, né? Sexto! Olha, nunca mais, ô pastor Ivana. Eu quero saber o que está acontecendo. A Thaís Santana não está mais chamando a senhora, não, é? Porque eu fico chateado quando a pastora não vem aqui, vou Thaís Santana. E o meu amigo, o pastor Wesley, ó. E ele vai falar um pouquinho sobre esse evento. Vai botar na tela ali. Tem como botar na tela aí, Cássio? Dividir tela, tiver, você fala aí. Tem como botar do lado. Eu tenho que vir para cá, ele vem para cá. Como é que é aí? Olha, ele vai falar um pouquinho sobre esse evento que vai ter aqui na igreja, a Assembleia de Deus, Madureira. Que bairro é? São Pedro. São Pedro. Boa tarde, Stefano. Boa tarde, Denilson. Fica à vontade. Me fala um pouquinho. Que dia, quando é que começa esse evento? Fala um pouquinho. Vamos lá. Esse evento, ele traz em si uma palavra já muito importante, né? Gratidão. Nós sabemos que nós tivemos um ano de muita luta, dificuldade, mas que em meio às lutas e às dificuldades, vem agora a oportunidade de nós agradecer a Deus por Ele ter nos dado um ano aí de vitória, um ano de bênção. Esse evento, Denilson, eu torço até para você, é o Dezembro da Gratidão. Todos os anos nós fazemos campanha em pró das famílias, em pró dos lares, em pró das pessoas de situações difíceis, pessoas que estão no álcool, nas drogas, em busca de uma saída, em busca de uma vitória. E nós temos conquistado isso para a glória de Deus. E o Dezembro da Gratidão é exatamente isso. É o mês que iremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem nos dado de vitória. Vai começar a partir da manhã, às 19 horas, na Assembleia de Deus de Madureira, em frente ao Aurora, Denilson. Fica aonde? Qual local? É... Avenida Pedro Jorge, 1211. Que bairro é? Em frente ao Aurora, São Pedro. São Pedro. Já está ali. Você chega ali, pegando a Pedro Jorge direto, sentido o Aurora, São Pedro. Eu estou vendo aqui que vai ter a presença do pastor Wesley e também da pastora... Pastor Wesley, esse cartaz, ele é o pastor presidente. Então, ele faz parte. Ele é o nosso presidente. Pastor local é o pastor Josadax Souza. Josadax, né? E a pastora missionária Adriana. Eu sou apenas servo. Servo. Eu servo... Eu sirvo para servir. Só ajuda, né? Isso, isso. Agora, me tiram a do pastor Wesley. Vai estar presente também? Vai convidar ele? O pastor Wesley, ele é a pessoa importante, né? Ele já é o nosso presidente. Então, por si só, ele já é convidado. A hora que ele quiser chegar lá, ele é bem-vindo, né? Porque ele é ele que nos coordena e nos manda. Os convidados que vão estar pregando o ministro da palavra são Wallace Nazaré, é de Camaçari, da cidade de Camaçari. Vai estar aí. Vai estar aí, sim, da cidade de Camaçari. Amanhã, à noite, a partir das 19 horas. Também vai estar aí a pastora Leila Carla, daqui da cidade de Itabuna, a pastora Leila Carla. Vai estar também o pastor Moisés, Moisés Freita, da cidade de Boararema. Vai estar também o pastor Júnior Tocha, da cidade de Itajuípe. Júnior Tocha, eu conheço. Isso, já tive eventos com ele. Isso, e também vai estar o Cristiano Costa, o pastor Cristiano Costa, da cidade de Ilhéus. E vão estar conosco. São cinco quintas-feiras. Dia primeiro, dia oito, dia quinze, dia vinte e dois e o dia vinte e nove de dezembro. Serão as quintas da vitória. Vai ser quantas quintas? Cinco quintas-feiras. Cinco quintas-feiras. Eu vou em uma dessas aí, viu? Vamos ver. Para mim será uma honra ter você lá ao meu lado. Haja vista que eu já te fiz vários convites, né? Só que sua agenda é muita corrida. Verdade, verdade. Mas vai dar certo. Também vai ter diversos cantores como Sueli, Paulinho, Rose, Nádia, Letícia, Sirleide, Geobras, também Caliane e Cleide. Vai estar muita gente lá para adorar a Deus conosco nesse grande evento. Cinco quintas-feiras. As quintas da gratidão. É um ano de agradecimento. Muito bem. Olha, eu queria convidar você, Itabuna, viu? É, comparecer aí nesse grande evento aí que vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus de Madureira aí no Pedro Geron... Pedro Geron, não. São Pedro. São Pedro, é. São Pedro, é a Avenida Pedro Jorge. Avenida Pedro Jorge. Na Avenida Pedro Jorge. Agora me fala, qual é o ponto de referência para as pessoas encontrar a igreja? Condomínio Aurora. É o ponto de referência. Você chegou em frente ao Condomínio Aurora, você logo vai ver a congregação, já em frente mesmo. A congregação, ela está em fase de construção, porque nós estamos fazendo uma galeria lá, Denilson. Bonita. Isso, estamos fazendo uma das galerias. Vai ficar uma das galerias mais chicas, Itabuna. Não vai me dizer que vai ficar mais bonita de quem é a da sede. Rapaz, não. Nós confiamos a da sede. A da sede é um ícone, mas vamos, por ou menos, ser semelhantes, imitadores. Nós estamos fazendo lá uma bela de uma galeria para ocupar mais pessoas, para fazermos uns grandes eventos lá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero convidar a todos para estar conosco amanhã, a partir das 19h. Estará conosco, como já falei, o pastor Wallace Nazaré da cidade de Camaçaria. Uma pessoa que Deus tem usado muito na terra e nós tivemos a honra de convidá-lo para participar conosco, Denilson. Pronto, agora eu queria te fazer uma pergunta. Sua câmera aqui, ó. Faça, faça. Aqui, vá. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que está a avenida lá? Está tudo arrumadinho para o pessoal chegar e falar, parabéns, aqui a frente da igreja está bonita, não tem buraco, não tem lama. Como é que está a situação da frente da igreja? Está bonitinha? Ou está uma parafernália? Denilson, é... Graças a Deus, aquela avenida toda, tivemos lá o asfalto passado e está tranquilo, mas já tivemos dias ruins naquela avenida. Hoje, você não encontra mais buraqueira, né? Você pega a avenida Manuel Chaves, né? Ali do Itão, depois da Kennedy, você segue direto, passa na rotatória, em que vai para o Zizo, Daniel, Pedro Gerônimo, você segue direto a Pedro Jorge. Então, ela está toda pavimentada, dá para você chegar com tranquilidade e com eficiência. Só essa parte, Denilson. Agora me fala, cadê o docinho, rapaz? Que você não... É, a nossa trufaria Mendes, rapaz. Cadê a trufaria? Você não trouxe para a gente aqui? Está no carro, Denilson. Você acha que ia deixar você sem poder adoçar a sua boca? Está isso que compra direto a sua cliente. Compra, compra a nossa cliente. É para fazer o mechão aqui, né? Você mesmo fabrica uma... Isso, nós mesmo que fabricamos... Agora vamos sair daqui do evento e falar do seu empreendimento. É, nós mesmos que fabricamos, né? A trufa, eu e a digníssima Nádia Mendes, né? Muito bem. Ela tem a confeiteira e nós estamos ali só auxiliando. E nós vendemos essas trufas, né? Que temos cinco sabores, né? São de coco, morango, maracujá, brigadeiro e limão, né? São trufas excelentes e de qualidade. Trufaria Mendes. Já passa na cabeça de colocar o nome da marca? É, o que você fala? Não. A empresa, a marca... Já temos a Trufaria Mendes. É, a Trufaria Mendes. É, se chegar lá no Instagram... É, tem dois. Que é eu e minha esposa. Aí depois vem mais dois. Depois vem mais dois. Daqui a pouco mais dois. É, com certeza. Parabéns, tá? Olha, eu queria chamar vocês, tá? Viu, Cássio? Bota de novo aí, Cássio Cartaz. Quero convidar você para participar dessas cinco... É quinta-feira, né? Isso, isso. Que vai ter aí esse evento aí, ó. Que coisa linda, né? Muito bonito. Tivemos a ajuda de uns patrocinadores, amigos nossos. Só gratidão, né? É, só gratidão aí a Deus aí, por essas pessoas que nos ajudaram e colaboraram para que isso pudesse acontecer. É só uma alegria. É só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, Denilson. Tá bom, meu irmão. Um abraço aí. Um prazer em ver estar recebendo você. Vou ver se eu faço a visita lá. Para quem não sabe, Denilson tem um programa que ajuda muitas pessoas. Você que tem uma bronca, você que precisa de uma ajuda e de um defensor do povo, tá aí. Denilson é a pessoa certa para lutar pelos seus direitos em nossa cidade. Deus abençoe. Muito obrigado, Denilson. Alerta, Cidade. Eu vou com o Jair do Olho e já volto. E o Cássio, vamos lá. Você sabia que Tabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jair do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais, enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha para Jair do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jair do Olho, Avenida J.S. Pinheiro, 1081, Itabuna. Agora o bicho vai pegar. Olha, estou sabendo aí que o povo está revoltado na cidade de Ilhéus, viu? Lá em Tariri, viu? O povo está na bronca. O povo está na bronca com a prefeitura municipal da cidade de Ilhéus. O povo está na bronca também com a situação da Buracolândia, também na cidade de Ilhéus. Vamos lá. Fala aí, cara. Solta aí. Qual é a bronca? E programa Alerta Cidade. Nós estamos aqui na cidade de Ilhéus, mais uma vez. Precisamente aqui na prefeitura municipal de Ilhéus. Onde nós viemos aqui, juntamente com os moradores aí, pessoal, do Itariri, conhecido como Lixão. Pais de famílias, crianças, senhoras e algumas pessoas que não puderam vir. Nós estamos aqui reivindicando algo que é direito dessas pessoas. Por que, Rogério, você fala isso? Houve um acerto, né? Juntamente com a prefeitura municipal, juntamente com alguns secretários. O prefeito é sabedor disso. Inclusive, nós tivemos aqui dois vereadores que vieram aqui resolver algumas coisas. Simplesmente entrou no seu carro e foi-se embora. Nem deu a satisfação à população. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte. Que essas pessoas aqui, pessoal, ainda que morem no distrito, ainda que morem lá no interior, ainda que morem lá no Lixão, pessoal, essas pessoas são seres humanos, em primeiro lugar. E, em segundo, são eleitores. São cidadão ilhense, a qual, assim, estão sem tirar sua renda, sem ter o que comer, sem ter o que beber, passando necessidade. Por que, Rogério, você fala isso? Essas pessoas viviam do Lixão. E hoje, essas pessoas estão passando necessidade. Já se passa das 11 horas e essas pessoas estão aqui. Nós queremos uma resposta, nós queremos uma solução, pessoal. Para que não venha a acontecer, para o mês, a mesma coisa que já está acontecendo. Ou seja, se teve uma data, se teve uma data, pessoal, e não teve uma resposta para dessas pessoas, adiou. Essas pessoas tiveram que sair do Lixão para vir para cá. Então... Um mês que recebeu dinheiro, sem cesta básica. E foram cortadas as cestas básicas da gente também, das mulheres. Conta para pagar. Um mês, hoje, 30. Acabou. Até agora, nada de dinheiro. Então... Todos demos conta, já demos conta, o dinheiro não entrou. Esse é o dia 19. Hoje, a gente está no dia 19, nós esperando aqui. Então, pessoal, está aí. Ou seja, todo mês vai ter que vir para a porta da prefeitura. Senhor prefeito municipal, senhor Mário Alexandre. Nós queremos uma resposta, queremos uma solução, porque nós não vamos estar passando esse vexame aqui de estar vindo para a porta da prefeitura viver esse ridículo, viver esse momento. Até quando... Está aí a situação, viu? Tem que fazer desse jeito, viu, Cássio? Valeu, parabéns, Rogério. Tem que ser desse jeito. Povo de Itabuna tem que fazer a mesma coisa. Olha, tem que ter macho, viu? Olha, Rogério, grande liderança. Esse repórter aí, nota 10. Está aí, ó, trazendo as informações da cidade de Leos, viu? As broncas da cidade. Ô, Cássio, eu mandei para você aí agora, Cássio. E eu queria colocar aí, mandaram para mim agora lá da cidade de Poço Central. Poço Central, depois de Itapitanga. Veja a situação da casa daqui a pouco. Eu mandei para você agora aí, viu, Cássio. Prepara aí que eu mandei para você agora aí. Vou mostrar o que está acontecendo lá na cidade. Olha, essa aí é o que está acontecendo na cidade de Leos, viu? Olha bem, o povo está na bronca com o prefeito aí da cidade. Agora está na hora de mudar, mudar, mudar. Viu, pessoal? Mudar todo mundo, viu? Mudar a Câmara de Vereadores. Aí tem os vereadores aí que estão ricos. Tem vereadores aí que agora são empresários. Tem vereadores aí que não estão fazendo nada, mas tem aqueles que fazem, viu? Tem uns que fazem, né? E tem outros que estão aí sem fazer nada. Está na hora vocês agora em 2024 dar o troco para esses caras, viu? Para esses bacanas. Está na hora de dar o troco para esses bacanas. Olha, uma senhora mandou aqui para mim falando bem assim, Denilto, parabéns aí pelo programa Alerta Cidade. Quero parabenizar o programa Alerta Cidade porque está sendo nota 10 do seu programa Alerta Cidade. Quero também parabenizar a TVI. Parabéns a TVI pelo programa. E quero deixar claro para você, aqui no Vila Nalha nós estamos esquecidos. Olha, ela mandou aqui, ó. Aqui no Vila Nalha nós estamos esquecidos. Esqueceram o Vila Nalha. Esqueceram o Jardim Primavera e esqueceram a nossa comunidade do Sarinho Alcântara. Mas, Denilto, olha a bota. Aqui tem vereador, um gordinho, é ela que está falando. Dona Maria, viu Dona Maria? Tem um vereador gordinho, foi eleito aqui, teve uma votação expressiva e ele não faz nada. Aqui na comunidade do Jassanã, votou aqui, ó, Jassanã, Vila Nalha, Sarinho Alcântara. Não, não aguentamos mais tanto buraco aqui. E esse vereador gordinho, não sei quem é não, viu? Não sei quem é esse gordinho não. Tem aqui um gabinete e a gente não vê ninguém dele aqui na rua, pelo menos tentando lutar para fechar os buracos aqui do Jassanã, Jardim Primavera e também Sarinha. Pronto, falei. O povo está revoltado. Ah, vai ter que acabar com mostrar mesmo. Ó, está na hora de você mandar o nome dele, viu? Manda o nome do vereador. Ela falou um gordinho. Eu quero que fale o nome dele. Viu, Dona Maria? Manda o nome dele. Ela falou, olha o, ela botou aqui, ó. Olha o que ela botou aqui, ó. Aqui na nossa comunidade do Sarinho Alcântara, Denilto. Faz vergonha. Vem aqui, você vai filmar e vai colocar no programa Letra Cidade. Faz uma vergonha. Vamos lá, Cássio. Olha, nós vamos agora chamar, olha aí, ó. Isso aí mandaram agora para a gente. Essa situação aí aconteceu lá na cidade de Poço Central. Poço Central, depois de Itapitanga. Veja a situação da cidade. Eu queria saber cadê o prefeito, não dá entrevista. Tem medo, né? Esses caras têm medo da entrevista. Cadê os vereadores aí? Está aí a cidade desse jeito aí, ó. Viu, Cássio? E também tem aí a casa dessa senhora aí. A casa dela toda lagada. Tem, eu mandei para a Cássio aí agora. Olha o que aconteceu com a casa dessa senhora. Solta aí, Cássio. Olha aí, ó. Eu mandei para você aí. Está aí, mandei agora aí. Junto com essa aí. Está aí a situação. Olha a casa dela. Olha para aí, ó. Isso aí é um bar e do lado é a casa. Está desse jeito a casa do pessoal. Olha lá. O cara vai tomar banho. Ele vai sair lá. Está vendo? Olha aí, ó. Olha lá. Está vendo aí? Isso aí está acontecendo na região aí, ó. De Almadina. Né? Também aí na cidade de Poço Central. Pelo amor de Deus, eu queria saber o que está se passando na cabeça dos governantes da cidade aí. Olha para a situação. Olha a situação aí de Almadina. Olha a situação dessa casa aí. Mandaram aqui agora, lá em Almadina. Isso aí é o comércio dele do lado da casa. Ele está tomando banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho aí. Uma piscina aí. Toma banho aí, meu filho. Viu? Toma banho aí. Vamos lá. Para a rua também. Vamos lá. Cai na piscina aí. Vamos. É o mar. É o mar aí na cidade de Almadina. Viu, prefeito? Viu? Seu prefeito aí de Almadina. Cadê ele? Cadê o prefeito de Almadina? Não tem, não. Não tem vereador nessa jossa, não. Olha aí o comércio do rapaz, seu prefeito. Cadê o prefeito da cidade de Almadina? Está onde? O gato comeu. Viu? O gato comeu. O gato levou ele. Viu? Toma banho aí, meu filho. Na piscina. Vamos lá. Vamos lá. Nada aí. Vamos nadar. Vamos lá. Vai na rua agora. Vai lá na rua. Isso. Vai lá. Isso aí. Cai aí. Vai. Vai. Cai aí na rua. Vai, meu filho. Cai aí. Tem que cair aí. Toma banho aí. Vai. Toma banho aí. Desce aí. Isso. Vai. Isso. Vai lá. Não. Tem que tomar banho aí na piscina. Aí na praia de Almadina. Pelo amor de Deus. O povo está mandando aqui. Está acompanhando o programa. É, Cássio. O programa estourou, viu, Cássio? Ô, Cássio. Só. Então, dê as palmas, Cássio. Palma aí para os moradores de Almadina. Vamos lá. Vamos lá. As palmas aí para o povo de Almadina. É, palma aí para o povo. O povo está comprando aqui que é. É, tem cheira de freitas. É. Olha, eu tenho broncas aí de uma cidade. Mas que eu não vou poder falar hoje. Vai segunda-feira. Viu, Cássio? Segunda-feira. Segunda-feira. Ah, amanhã, Calo Barbosa. Olha, Calo Barbosa. Vamos com o Calo Barbosa agora. Daqui a pouco eu volto. Fala aí, Calo. Conta tudo. Não esconda nada. Solta aí. Com o balanço das principais ocorrências na área policial. Bom, Danilto, ontem nós tivemos um acidente. Onde um idoso de 62 anos, ele foi perseguido e preso por policiais rodoviários federais. O fato aconteceu por volta de 16 horas, ali na Nova Itabuna, próximo a uma universidade, né? A uma faculdade de medicina. Segundo informações, o Antônio Alberto Castro Cruz, ele dirigia um veículo F4000. Ele pega fretes aqui, ali, uma pessoa muito conhecida, pessoa direita. Mas só que ontem ele estava embriagado. Pois é, bastante embriagado. E ele seguia sentido ali a Nova Itabuna, depois do viaduto, quando colidiu nos fundos de um veículo Kombi. O motorista parou da Kombi, foi tentar conversar com ele, percebeu que ele estava bêbado. Aí o que aconteceu? Quando aconteceu, o Antônio fugiu com o veículo dele. A PRF foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do seu Antônio. Ele foi trazido para o plantão central da Polícia Civil, realizou o teste de bafômetro, foi autuada em flagrante. Alcoolemia! Mas aí o crime é afiançável, o veículo ficou apreendido e foi liberado, em seguida, para os familiares. E uma filha dele, que inclusive, segundo informações da polícia, é advogada, pagou a fiança. O seu Antônio vai responder ao processo em liberdade, né? Lei seca, meu amigo. É para qualquer pessoa, né, Danilto? É proibida. E o seu Antônio vai perder a carteira de motorista, vai passar alguns anos sem poder dirigir e ganhar o dinheirinho dele, né? Então, para você, já sabem, não existe classe social nem nada, é a lei seca. Dirigiu o embriagado, é preso. Infelizmente, tem muitas situações de que as pessoas ainda terminam, né, além de ingerir bebida alcoólica, desacatando policiais, que não foi o caso, e causando acidentes até com vítimas fatais. Que sirva de exemplo para você aí que está assistindo o Alerta Cidade. Bom, Danilto, e na manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã, policiais civis se realizaram operações aqui em Itabuna e também em algumas cidades da 6ª Coordenadoria. Na cidade de Bicaraí, a Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .22. Este revólver foi apresentado também aqui no plantão central da Polícia Civil. A operação continua. Aqui em Itabuna, na manhã de hoje, foram apreendidos dois menores durante essa operação, que vai continuar e continua também na tarde desta quarta-feira. Porém, o delegado David Paternosto ainda não forneceu maiores detalhes sobre a operação da Polícia Civil, que, claro, também conta com o apoio da Polícia Militar. Danilto, olha, um fato aconteceu esta semana na cidade de Bicaraí, viu? Nós temos um vídeo que eu fiz ontem à noite, um vídeo que, olha, muitas, muitas visualizações no nosso Instagram e também no blog do Espigão. Então, vou pedir aí, nossa editora, a Thaís vai soltar esse vídeo que nós fizemos ontem à noite para você ver que situação, viu? Veja o vídeo aí, feito com exclusividade. Agora, no Alerta Cidade. Bom, Danilto, são coisas que acontecem, né? Então, tá aí, né? O rapaz, agora imagine Bicaraí, porque toda cidade pequena, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, meu amigo, muito cuidado. Você tem assadura ou não, passa um creme, procura uma cueca aí que não deixe você aí com assaduras e tudo. Agora, não usa calcinha, não. Pega mal. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas eu jamais, Danilto, usaria uma calcinha bem enfiada naquele lugar, né? De jeito nenhum. Pé na mucano, brabo, rapaz. Tá aí, cara, paposa, viu? Olha, eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo aí, Beto, da Articoro. E toda a galera da Articoro aí tá acompanhando a programação, viu? Um abração aí, meu amigo Beto, da Articoro. Meu amigo Nádio, o índio aí, a todos que estão aí na Articoro. Eu vou ficando por aqui, tá? Deus abençoe, Articoro. Deus abençoe a cidade de Tapuna. Alerta a cidade E a voz do povo nos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo nos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo nos quatro cantos da cidade Denilton Santos